Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio de novo de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio de novo, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai graça, panelinha Já conheço a sua conversa, blá, blá, blá e latainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem pra gente ver curtindo Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco E todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Tô no passinho do meio assim, no passinho do meio assim